Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, para eu falar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente. Estamos aqui no cenário provisório, tá? Tá saindo o nosso estúdio. Semana que vem vocês já vão ver o estúdio novo aqui, já vai estar o novo estúdio. Não querem perder agora 10 casos para você comprar com o preço do Corolla GR. Legal, mas assim, eu garanto, não tem nenhum carro nessa lista que tem motor menor do que o Corolla GR. É, e nenhum chama menos atenção que um Corolla GR. Sim. Então, se você não quer perder essa lista, se inscreve aqui agora no canal, já desce o dedo no like, o seu like é muito importante. Você tá comendo aí na hora do almoço, dá o like aí, pô, tá com a boca cheia de farofa, cara. Sim, exato. Primeiro lugar, Mustang Mach-1. Esforça! Quem é Corolla? Cara, é o seguinte, só para vocês entenderem, a Toyota acabou de anunciar o preço oficial do Corolla GR aqui no Brasil, que é aquele Corolla 1.6, 3 cilingus, tem 300 de alguma coisa a cavalo, é 4x4, legal pra caramba, manual, carro de entusiasta, mas preços anunciados entre 415 e 460 pila. Mano, eu vi, eu não vou falar aqui, hein, eu vi um jornalista escrever, fora todas as possibilidades de preparação que permite um Corolla GR. Irmão, o motor 1.6 já tá no limite. Ali, ó, ali. Os caras conseguem tirar mais. Vai tirar alguma coisa, mas não vai, assim, virar um rojão. Vai ter que ir, então. Não, não, é difícil, velho. Na Europa, lá os caras estão tentando e quebra. Quebra toda hora e tem que botar uma turbina grande, fica com um lag, não fica gostoso de andar. Vamos voltar pra nossa lista. Em primeiro lugar, Mustang Mach-1 V8 5.0, 507 carvales. Shut up, take my money. Delicioso, já andamos muito com esse carro aqui, teria fácil. V8, Sinfonia, últimos moicanos. Aliás, deve provavelmente... Ah, não, tem o próximo ainda. Seguinte, eu vou meter a tua BMW na rifa. Minha proposta é eu vou meter a tua BMW na rifa a quanto? 4,90. 4,90 eu vou comprar um Mustang e vai ser o primeiro projeto num V8, num Mach-1 aqui. Biturbo. Nossa, cabuloso. Nossa, esse carro é muito legal, ele é todo preparado pra pista, cara. Esse aqui você pode andar várias... Cara, querem ver o potencial desse carro aqui? Clica nesse vídeo, vocês vão ver o que a gente fez com esse carro. Esse carro aguenta reio. Não é propaganda. Não é. Nunca mais fomos convidados pra nenhum lançamento da Ford. Mas o carro aguenta pau. Que o carro aguenta pau. Parabéns, Ford. Parabéns. Próximo. Carro é demais. Quanto que é? É... Quatrocentos e... Quatrocentos e... Ó, pra eu saber. Pra eu saber. Quatro sete e nove. Quatro e noventa... Indemidável na rifa. Próximo. Velho, desculpa, Bruno. Olha a terceira foto, velho. Não dá pra ter um Corolla de Hex. Eu sou mesmo. O que eu não ganho coroa? Eu sou pobre, você também não é. Não tem dinheiro pra comprar o Corolla de Hex, seu merda que tá falando. Ninguém tem, velho. Quem tem quatrocentos e o Hex pra comprar o Corolla, velho? Eu escrevi no post lá do Civi, que eu falei assim, eu prefiro... Gastando quatrocentos e cinquenta mil de Hex, eu prefiro pagar de rico do que pagar de de Hex. Eu também, velho. Eu mandei um Porsche. Mano, de Porsche, velho. Olha isso, velho. Tá boa, velho. Tá boa. Nossa, velho. Essa já é a seis canecas de novo? Não, essa acho que é a 2.0 turbo, ou 2.5. 2.0 ou 2.5? 2.0. Tá bom, não tem problema. Tá bom, tá bom, tá bom. Faço. O chip que descarta, mafo, vai vir. Descente de alguma coisa de roda. The Porsche! The Porsche! Cara, velho, desculpa, velho. Imagina você falando... Pega o meu Toyota ali, meu Corolla ali pra mim. O meu é aquela Porsche. É aquela Porsche. Ah, para! Para, 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 para. Você não é GearHead, você é demais, velho. Tudo bem. Mano, é bonito, velho. Faço proposta, velho. Eu quero muitos carros, velho. Quanto? 470 e igual? 4.79 também. Aqui foi do Subaru. Velho! Não, Subaru não. Subaru não posso vender. Subaru não. Subaru tem que ser... Depois de um ano, você consegue um dia talvez... Mano, mas... Sério, eu, cara, vou me sentir... Desculpa, muito... Uma parada dessa aí, velho. Mas beleza, animal, velho. Muito animal. Muito animal. Vai, próximo. Não vou fazer proposta. Ah! Ah! Desculpa, velho. Foi mal. Jaguar. Porra, olha esse carro, velho. Desculpa, velho. Isso é um S-type ou F-type? É um F-type. Eu não sei porque eu estou olhando S, né? Porque eu falei S-type. É um F-type. Mano, olha a cor desse carro, velho. Olha esse carro. Olha você chegando em qualquer lugar de F-type, velho. James Bond é grande, mano. Desculpa, velho. Mano, velho. Bem louco. Desculpa. Olha isso aí, velho. Isso aí está muito rico. Esse é o 2-0? Esse é o 2-0. 2-0 para o silêncio. Eu acho que é o único pecado desse carro, que esse carro merecia um motor maior. Ah, mas, cara, esses motores novos são bons, velho. Não tem black, é potente. E conversível. É, velho. Exato, velho. Isso acabou, velho. Você lá em Campo do Jordão, conversível. Você lá em Long Beach, conversível. Mano, vai passar um Corolla e vai passar esse carro, velho. Desculpa, essa é a verdade. Verdade, sim. Verdades difíceis de engolir, mano. É, o Corolla faz tanto tempo lá em Neverland, cara. Você vai fazer a Neverland? Mano, nem se unifica a Neverland direito aí. Também não sei, cara. Dizem que é o bairro depois de Osasco. É. Mas, beleza. Vai, próximo. Mano, esse carro, velho. Tá bom. Ah, meu. Esse é o melhor esportivo. Ah, o RS3, mano. Desculpa. Você dá ainda. 2.5, 5 cilindros, tudo, velho. Com peça rodo no mercado. Com peça rodo. 400 e pau de roda estágio 2, assim. Vem que, então, um Stage 2, quase. É isso. Faz o que é, então. O melhor que tem freio aqui é animado, velho. Isso é carro. Isso é carro. O rouco desse carro, 5 cilindros. 5 cilindros, irmão. 5 cilindros. Como que faz o do Corolla? É o de polvo? É. 3 cilindros, ainda vibra. Agora esse, meu amigo. Esse já é cabuloso, velho. Cabuloso. Esse já é cabuloso, velho. Só vamos trocar essas rodas aí. Essas rodas, é. Merecem umas rodas da roda. Beleza. Próximo, EBS, louco. Como é? Ah, mas... Porra! Isso é carro! Porra, velho. 4.0! Cupê, duas portas. Turbo! Dois! Dois turbos, velho. Desculpa, velho. Metade. Ah, tudo bem. O Corolla é zero. A Mercedes é ousada. Mano, peraí. Eu vou falar aqui pra você. Eu vou falar aqui pra você. Deixa eu ver a cadera aqui. Aqui, ó. Forra! É isso, velho. Desculpa. É isso. Eu tô me exaltando nesse lista, velho. Desculpa, perdão, velho. Não dá. Eu adoro carro, mano. Amo carro, mas não dá, velho. 400 pau no Corolla. Você sabe o que eu ia custar a Corolla? Sério, agora? 179. Mano, tem três motor do Corolla aí. Quatro? É, 179 mil reais. Assim, caro, tá? Caro. Desculpa, velho. O GF. Carro 1.6, 3 cilindros, velho. Pô, desculpa, velho. Não vai falar que for. É animal, faz cura, faz lim... 1.6, 3 cilindros. É isso, velho. Próximo. Obrigado. M3. Mano, sobra 100 pau. É feitenta, velho. Pra você passar uns dois meses no Brasil, isso... Sim. Certo? Por aí. Certo? Você vai pra Baldeário Camboriú. Vai. Jurerê Internacional. Ponto. Esses lugares de rico. Para de rico. Maron, azar, velho. Nossa. E, ó, desculpa, isso aqui você... Depois de 60, 70 km por hora, pode vir Corolla GR. Isso aí vai passar o cima. Mano, é o seguinte, vai. Quem apoia, vai. Então, eu faço a 3,90. 3,90. A BM. A BM, vai. Daí eu pego uma dessa. É larga, né, velho? É da hora. Isso é carro. É da hora. Isso é a BM, tá? É larga, é larga. Qual que era o primeiro carro que eu falei que eu ia trocar? Que era quem então? Nem lembro. Era o Mustang. O Mustang é louco, né? E agora? Vai, tem que decidir agora. Mecqueno ou FAT? Mustang. Mustang. Eu sabe por que o Mustang? Porque esse carro não dá 20 voltas sentando o rei igual a nossa. A gente explode esse carro. Explode, explode. O que a gente fez, a gente explode. Sim. Tudo bem, vai. Vocês me falam aí. Vocês querem a BMW a 3,90 ou a 4,90? Não, velho. Pô, sério, não. Você não assustou nada. Mano, eu não vou pegar a BMW, velho. Que isso, velho? Desculpa falar assim num susto pra você. Como não? Eu não vou. Relaxa, vai, para. Vai pra carro. Pelo amor de Deus. Melhor carro que você fez, velho. Para. O melhor carro que eu já tive foi esse, no meu sonho. Eu sonhei com essa porra. Próximo, vai. Olha lá. Velho, é. Tá bom. Agora a gente colocou uma lasanha. Mas pode falar o que quiser. A gente se segurou. Isso é um Corvette, irmão. A gente se segurou. Isso é um Corvette, velho. E assim, pode falar o que quiser. É uma das gerações mais lindas. É uma das gerações mais lindas. Mas sempre a mais linda. É. E cor linda. É muito linda. É muito linda. Cor em camada. Isso aí é muito linda. Conversível. Mano, olha a altura que esse carro tem no chão. É, é bizarro. Quem que é Chora Boy perto desse Corvette? Ah, mas ela é velha. Tá bom. Tá bom. Panela velha que faz comida boa. Colocamos só pra... Ah, só. Posso falar? Você vai chegar com esse carro. O maluco vai chegar com o DR. A galera vai dar uma olhada na novidade pelo DR. E depois tá todo mundo em volta do Corvette o resto da noite. Aí quando der partida, um vai fazer... E o outro... Essa é a diferença, velho. Vai parecer que abriam as portas do inferno. Exatamente, velho. Mas tudo bem, cara. A gente respeita. A gente respeita. É GearHead e nós não. Exatamente. É isso aí. Beleza. Próximo. Próximo. Nossa. Aqui foi uma briga. O Lucas queria colocar uma mais nova. 2.0. É, porque essa é uma GTS. 3.0. Biturbo. Biturbo. Então, assim, ó. Eu falei, eu vou na GTS e a gente faz o Bunda Lift. É só fazer o Bunda Lift. Bunda Lift. Troca essa tampa no porta-malas. É só trocar a tampa no porta-malas. Porque a outra já vem com a outra farolzinha no meio e o ledzinho. Mano, essa cara é... Mano, isso é bonito demais. Macan GTS, irmão. Pode falar o que quiser de Corolla GR. Ah, o Corolla GR de ar lá no Racing Trek vai fazer animal, mas volta top. Vai. Mano, eu simplesmente, eu vou pegar, vou parar a minha macan... Não vou nem estar na pista, velho. Vou curtir o rolê. Sim. Carro transbordando de... É. Brincadeira, amor. Brincadeira. Eu ia falar isso. Para, para, para. Pelo amor de Deus. Bota essa parte. Eu queria falar isso. É para os membros. Eu sou casado e a gente não pode. Eu queria falar isso. Mas, velho, você é novo. Não tem compromisso com ninguém. Exato. E tem dinheiro. Mano, não vai. Não vai. Não vai. Deixa para os gearheads comprar os gearheads, velho. Deixa para os gearheads. Beleza, desculpa. Esse listo aí... Mano, a gente vai ter que não se assaltar, velho. Perdão. Broca. Olha aí. Para, mano. Para. Não, o outro é o Gazoo Race. É, exatamente. Gazoo. Velho, vai. Animal, velho. Muito legal. Vai. Próximo, próximo. É. Audi RS7. O Lucas não gostou que era velho. Essa já é mais velha. Eu gosto, velho. É que a gente ia por o RS5, que é mínimo. É. Só que não dá. É quentão. É quentão. Mas, mano, olha isso aí. Duas. Esse é quatro portas, mano. O RS7 é quatro portas. Quatro portas. Olha o tamanho da sua. O tamanho do freio, mano. É. A roda é enorme, olha o tamanho do freio, mano. É enorme. Só um freio dianteiro faz todos os freios do Corolla. Certeza. Certeza. É que o Corolla também tem os freios. Ah, tem um freio grande. Ah, beleza. O Corolla é legal. Ah, legal. É um baita, cara. É um baita, cara. Mas a Corolla é de quatrocentos reais. Não dá. Desculpa, não dá, não dá, não dá. Olha isso aí. Você é rico, mano. Você chega num rolê de rico, rico, entendeu? Você não chega de... É, não dá. Exatamente. Olha só. Só um V8 de tudo. Tá louco. Gazoo é pombo. É, então. Eu sei. Em japonês, pra quem não sabe. Corredor. É. Então, beleza. Mano, próximo. Olha isso. É, beleza. Olha o sol, mano. É verdade. Lembra que a gente foi na RSC, né? Não é isso que saiu esse negócio? Sai o solzinho. Legal. Olha lá. A gente chegou de Peugeot, de dois mil reais, pra fazer um vídeo de uma RSC no começo da Outro Super, né? Mentira. A gente continua sendo uns fodidos, mas a gente era muito, né? A gente, hoje a gente, pelo menos, uns fodidos mesmo. Ah, velho, ali, ó. Ah, lá, 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 lá. Zero, 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 velho. Olha isso. Nossa. Pô, esse carro é maravilhoso, velho. Tá bom. Ah, vocês não montaram nenhum esportivo. A gente já tocou mais um, cara. Esse daí passa, ele pirucita quase todos os quesitos no Forno AGE, velho. Bota lá, talvez, lá em Nuttering. Eu acho que isso aí até vai dar mais rápido. É. Fica um 2.0, turbo de 400 e pau, cavalos, lindo, maravilhoso, velho. Espetacular. Tudão, talvez, por uma divisão de performance. Foda linda. Freio maravilhoso. Tudo bonito, velho. Eu gosto do amarelo, ou vermelho, ou branco. Preto é a minha última escolha. O Lucas gosta de carro preto. Não tem problema, velho, né? Tô. Pô, extremamente realizado. É, é bonita. As linhas desse carro é bonito. É que no preto, nas fotos, ele some um pouco, mas você vê esse carro ao vivo, é bizarro. É lindo, é lindo. E tudo na medida, ó. Interior preto, costura vermelha, cinto vermelho, e já aquele painel novo da Mercedes lá, ó. Calor, mano. Posso falar, mano? Eu queria muito esse carro hoje, assim, no dia a dia. Eu vou fazer proposta. Qual vai ser a nossa proposta nesse carro? Deixa eu ver. É. Cara, ó, eu tenho uma bicicleta, uma bicicleta, é que na lista eu já tive outros carros ali. Beleza, velho. Quer ser sócio da Autosuper, me vende esse carro, aí chega junto, caralho. Caralho. É isso, vai, velho. Irmão, ó, 435 pila, velho, eu pago 360 mil reais. Caralho. Dinheiro. Não sei de onde eu vou tirar, mas tudo bem, bora. Agora, ó. Próximo. Pena que acabou. Nossa, que lista boa. Só sonho. Que lista boa, velho. Como dá gosto de fazer essa lista, velho. Só sonho. Se você quiser aproveitar aqui agora pra assistir, um sonho, nossa, também. É um sonho. É o Subaru que tá vindo aí. É um sonho dele. Passa a pirucítica muito forte, mano, por aulas de ar. Clique aqui. E os esportes para os membros aqui. Boa linha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Super História. Tamo junto. Valeu, galera. Tudo junto.